Alô, seu do Bofi! Avisa que o Ferenc chegou, velho! Bora se apaixonar, sim! Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que é que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui E o que? Pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei Atenção, senhor, o Bofi! Joga a mãozinha pra cima e coisa que a gente assim Neto Gravações Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Atenção, atenção, senhor, o Bofi! Avisa que o Ferenc chegou, velho! Prazer enorme cantar pra vocês A galera que vai mexer hoje é com a gente Joga a mãozinha lá em cima O gentileza, a mãozinha lá em cima e solte a voz Eu ia te pedir pra ficar Eu ia te pedir pra ficar Não funcionou? Não funcionou? Não funcionou? Não funcionou? Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Cadê o gritinho do senhor do Bofi, minha baía? Agora eu quero ouvir o gritinho dos cachaceiros Cadê as mulheres sofeiras da festa aí, bebê? Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Balança pra um lado e pro outro Pra lá, pra cá Cuida-se com a gente, ó Eu ia te pedir pra ficar Não funcionou? Não funcionou? Não funcionou? Não funcionou? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não funcionou porque foi eu que não quis Sentimento Seja muito bem-vindo O Choro Ferinha É que nem eu sempre falo Vem assim, mas vou adoro pros cachaceiros Fala assim, ó Quem ama dá valor Pensa no amor que faz Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não Beijo mulher, obrigado pelo carinho Joga pra cima Joga pra cima, baby Neto Gravações Termina comigo antes Que pra você eu sou Significante Termina comigo antes Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Significante Vai doer Mas termina antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia Cada dia tá mais elegante Tô sentindo Atenção Senhor do Bofi Só que tá comendo água O gente mesmo Assorte a voz M.P. Solta Termina E pra você eu sou Significante Se resolver trocar Amor por um instante Se pra você eu sou Significante Vai doer Mas termina antes Vai doer Vai ser minha vez Vai doer Mas termina antes Bora mais um sucesso A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou A cama congelou Eu fui prioridade E hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Joga a mão pra cima Sorte a voz Né dos gravações Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar Deita em outra cama Só pra você ter certeza Vai Beija outra boca Só pra você ter certeza Só pra você ter certeza Vai me deixar Deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou Que eu sou Homem mais foda do planeta Oh yeah Seu velho e seu do Bobbino Obrigado pelo carinho É bem Beijo Bora gera produções MP Sonorização A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida Joga baixinho Por gentileza Minha banda Só a galera Só a galera Vem E vai me deixar Tô junto E vai me trocar Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda E tem outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou Homem mais foda do planeta Que eu sou Homem mais foda do planeta E essa aqui é pra machucar os corações Dos apaixonados É As lindas Sua feita Já tem até outra pessoa Aparentemente Você tá de boa Mas essa pessoa E mandou parar De me seguir Essa pessoa E mandou você Me bloquear Será que isso tudo É medo de você Solte a voz Neto Gravações MP Sonorização Obrigado Eu acho que tu superou Mas quem não superou Se ele não te garante Eu não sou culpado Mas essa pessoa E mandou parar De me seguir Essa pessoa E mandou você Me bloquear Será que isso tudo É medo Joga abaixo de minha banda Solte a voz Senhor do bombeiro É que eu ainda sou Eu acho que tu superou Mas quem não superou E é que eu ainda sou Aquilo assunto delicado Eu acho que tu superou Mas quem não superou Foi o seu namorado Se ele não te garante Eu não sou culpado Eu não sou culpado Eu não sou culpado Se ele não te garante Eu não Ô Gil, parabéns Gil Tamo junto Deus te abençoe Viu? Canção Te sofre É Tá te sofrendo E essa é mais ou menos a something Os cachaceiros apaixonados Vai com calma aí Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Reconhece primeiro, eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo com medo E vale a pena a gente se beijar agora Por eu sei só um esquema que você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um mês e pouco Igual eu tô agora, me falha e se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Reconhece primeiro que eu não tô, que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo Atenção meu povo do Instagram, nada que sofreram aqui em seu do morfim A galera apaixonada vai cantar com a gente, tá bom? Joga baixo de minha bola, deixa a galera vir Me falha e se vale a pena a gente se beijar agora Você tem cara de problema e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha e se vale a pena a gente se beijar agora Por eu sei só um esquema que você dá uns beijos e depois Você tem cara de problema e de problema eu tô fora Mais um apaixonado pra galera, bora! Soféia Mandei tô com saudade e já me arrependi Eu tentei abaixar e abaixar pra mim Travaram pra eu testarei na hora Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou Com áudio Joga pra cima, minha avião da EAB Neto Gravações De avião pela primeira vez Lembrei assim Meu Deus do céu, que sensação E quando ouvi, perdeu E o latão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta, volta pra mim E ela tá gravando e desgravando E já faz tempo, ó Chegou O quê? Joga abaixo minha vaga Deixa a galera solte a voz De avião pela primeira vez Meu Deus do céu, que sensação E o latão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Joga pra cima, minha avião da EAB E nem quando andei De avião pela primeira vez Teme assim Meu Deus do céu, que sensação Nem quando ouvi, perdeu E o latão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta, volta pra mim Eu passei no geral produções Tamo junto, irmão Lembra aí, irmão Lembra aí Netos Gravações Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer no coração Quem tá quer Pra brincar Pra usar Joga a mão pra cima E diz o quê? Diz o quê? Diz o quê? Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou E só sossegou Quando o índio sofreu Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou E só sossegou Quando o índio sofreu E só sossegou E só sossegou E só sossegou Quando o índio sofreu E só sossegou Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha voz Bora o girão e a pintada, eu juro meu irmão Deus abençoe Eu sou seu pai Bora, vem, vem, vem Será que sou feria, velho? Eu sou feria Se bora mais um sucesso, vai minha banda, chama Falando de amor Tô indo, em pé Na mala, na força Tô arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa E ainda te quero, te amo Pra voar Eu vou sentir saudades, mas tô não Faz tempo, faz tempo, velho Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de gosto Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô ego Com teu corpo suado Minhas mãos em teus cachorros A gente se entende pela dor A gente se entende pela dor Pela dor Pela dor Pela dor Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô ego O teu corpo suado Minhas mãos em teus cachorros A gente se entende pelado Pelado, pelado A gente se entende pelado Neto Gravações Mas tem que a gente não se troca Eu não casei contigo pra domingo de costa Nosso amor tão aposta Joga abaixo minha barra, solte a voz, senhor do meu filho O teu corpo suado O teu corpo suado A gente se entende da melhor forma Pelado, pelado, pelado Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô ego O teu corpo suado Minhas mãos em teus cachorros E a gente se entende pelado Pelado, pelado Eu sou um ferro Coisa boa, velho Coisa boa, velho O meu parceiro que era produção Estamos juntos, irmão Focha o braço, vai E essa aqui é assim, ó Pensa na preguiça de sair E se arrumar inteiro E se arrumar inteiro Se comportar como um solteiro Dá moral pra qualquer héroe Pedir uma conta pra dez O que era pra achar em dois E pensa na preguiça de só algo Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar o isqueiro Já vejo o seu exército Pra isso vai ter que forçar um papo Com alguém que não conhece Por isso quem me abaiar Por isso eu aceito os seus efeitos Esse dedo na minha cara Pode me xingar inteiro E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta Pra ter paz a precisar de chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Larga pra cê ver o tanto que eu E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta Neto Gravações Cê acha que eu tô perturbando agora Larga pra cê ver o tanto que eu E daí Cê tem certeza Cê quer ficar solteira E pensa na preguiça de só algo Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro Querer fumar o seu cigarro E não achar o isqueiro Já vejo o seu exército Pra isso vai ter que forçar um papo Com alguém que não conhece Por isso eu aceito os seus efeitos Atenção senhor do bofim A minha vara vai deixar baixinho Por gentileza canta bem alto Pra gente assim E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de chip novo Tá lindo Vem, vem E fora a saudade chata E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta Pra ter paz vai precisar de chip novo Larga pra cê ver o tanto que eu Desai Cê tem certeza Cê quer ficar solteira Eu sou o ferinha Tem alguém cansado aí na festa? Tem? Tem ninguém cansado não, né? Pronto pra mexer o dia com o ferinha Bora, minha banda Bora, bora, bora Vem A gente ainda tem pouco tempo Faz tempo, nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar Vida de fato Eu tô querendo ter contigo uma vida Eu tô querendo ter contigo uma vida Neto Gravações E essa é mais uma moda pra galera apaixonar MP Sonorização A gente ainda tem pouco tempo Faz tempo no carro significando ataca quando tem sentimento É que contigo todo o que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Canta pra mim, bebê Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar a vida de fato Ou ser preparado pra construir a vida do seu lado Eu te amo É inesplicável Quando a gente briga E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre eu vou te amar E essa é mais uma paixonada pra galera Te amar Agora mais uma paixonada pra galera Eu sou teu fogo, você me abraça Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas o que termina Logo fazemos amor E aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tato, tanto, tanto, tanto Solta a voz Depois, depois, e depois O meu coração é seu Pôr de um seu Seu coraçãozinho é meu, gordinho meu Neto Gravações O fio e o rio a gente não separa Eu sou teu fogo, você me abraza Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando o balo baixo você grita A gente briga, mas o carro termina Logo fazemos amor E aí a razão Porque a gente se gosta também Tanto, joga baixo minha bola pra galera Solte a voz, que Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois Faz o coração pro ferim aí Faz o coração O meu coração é seu Seu coraçãozinho é meu O dinho meu O meu coração é seu O dinho seu Seu coraçãozinho é meu O dinho meu Será de sofrer Bora mais um Bora minha bola Chama, pude Eita, zorra E essa mais ou menos é assim Pros cachaceiros apaixonados Bora sim Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Começando outra vez Passando a borracha No que já passou É médio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama De amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Domingo em quartos Separados Sofrendo com o tempo Perdido Sou feliz Bora, bora, chão Sou feliz Fala de amor Forte abraço Beijo, tamo junto MD SONORIZAÇÃO Neto Gravações Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando Joga baixo de minha banda Pra galera Solte a voz Cana pra mim Pra todo casal Que se ama É a cura dos apaixonados Comida em quartos Separados Sofrendo Joga, joga Vem, vem Remédio pra desprezo É cama Para os corações Dizem, vem Pra todo casal Que se ama De amores Mal resolvidos E a cura dos apaixonados Comida em quartos Separados Sofrendo Sofrendo com o tempo Beijinho Eita, rapaz Só peraí Bora falar de amor Assim, vem Aê, obrigado pelo carinho Vem, viu Bora mais um E agora, vai Aê, obrigado pelo carinho Pensa não é o que dá certo Pode falar que eu não Pode falar que eu não preste Pode falar que eu não preste Pode mentir pra geral Que a gente é só Sexo Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama Ninguém faz o melhor Apaga meu contato Dá sua lista Mas sua saudade Sabe ele de cor O que sua boca xinga O coração chama de meu Neto Neto Gravações Que a raiva que cê quer pro perto Quer sentir ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer pro perto Quer sentir ódio Quer sentir ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou E essa aqui é repertório novo pra galera Bora é banda Xô Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Cuidado pra não ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não querer todo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Passaram aqui no fundo é rádio Vai Bora é banda E essa é mais um da Seraja do Ferinha Seraja pra paredão 1.0 Conjunto E sabe solte a voz assim ó Aceitou tudo de você Tirou de mim só pra te dar prazer Troca o meu jogo por novela Meu futebol por cem mil rosas amarelas Perde a cabeça Alô Giovana Beijo no Ferinha Tamo junto O amor da vida de Vinicius Eu tamo junto Companheira Sempre reclama do meu jeito de menino Que só te ama Meu sentimento não se engana Você não pode saber Você não pode saber Que não sou nada Atenção, atenção minha Bahia Minha Bahia vai deixar baixinho Pra gente finalizar bonito Joga a mão pra cima Por gentileza e solte a voz Solte a voz Neto Gravações Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar E essa é mais um Seraja pra paredão 1.0 Obrigado pelo carinho Agora é por ali Leva ali já Por ali vai Bora Valeu, valeu gente Deus abençoe o canal de vocês Tá bom? Que toda honra e toda glória Seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo Valeu meu parceiro Gera Produções E até a próxima Deus quiser Valeu Senhor do Convite Olha onde a viagem a gente chegou O lugar que está no mundo duvidou Sempre falo e seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tô é minha mulher Se todo tem seu tempo Nosso chegou Aliança no dedo Brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Comigo pro que der que é Solte a voz Neto Gravações E é amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Beijo do Ferinha Tamo junto Obrigado pelo carinho gente Deus abençoe a vida De cada um de vocês Tá bom? Lembrando que toda honra e toda glória Seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo Vamos buscar o Senhor Que é o nosso alador gente Obrigado pelo carinho Deus abençoe vocês Quem soubeca da gente é assim ó Hoje eu penso em você Nem como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse a idade Estarei hoje aqui E o que? E o que? E o que? Eu vou daria e eu falaria Todo o que nós Tá bonito gente Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Neto Gravações Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora se não fosse Não fosse tão tarde Valeu, valeu senhor Do bom fim, valeu gente Deus abençoe a vida do canal de vocês Até a próxima, Deus quiser Tchau, tchau, tchau gente Tchau, tchau gente Ui Valeu, gero Valeu, gero Tchau, tchau